Oi gente, bom dia! Espero que vocês estejam todos bem, com a graça de Deus. Minha gente, eu vou mostrar pra vocês aqui o serviço que meu esposo tá fazendo aqui na frente de casa. Ele tá fazendo um openzinho aqui na frente. E o serviço já tá bem adiantado já. E hoje eu resolvi gravar pra vocês. Aqui, ó, ele já colocou as vigas, né, que foi a primeira coisa que ele teve que fazer, que rasgou a parede aí embaixo. Botou, já levantou aqui a parede já, ó. Como vocês podem ver, já tá bem adiantado o serviço. Meu marido, ele não é pedreiro, mas assim, ele é muito inteligente e bem observador. Aprende as coisas rapidinho. E tem muita coisa aqui na chácara que ele que faz. Ele sabe fazer, ao invés de estar pagando pedreiro, outras pessoas pra fazer, ele mesmo faz, né, porque não tem pressa. Tem que ir devagarinho, com calma. Aí ele mesmo prefere fazer. Ele gosta de trabalhar. Ó, aqui já tá todo, ó, levantadozinho assim. Porque a gente sonhava em fazer um openzinho. E a gente gosta muito de estar numa redezinho, finalzinho da tarde, se balançando. E agora ele tá concluindo, tá fazendo esse openzinho. Vou mostrar ali na parte de baixo pra você, você ter uma visão melhor de como tá ficando. E os cachorros tão em todos os vídeos, né, minha gente? Aqui é assim, nós temos dois cachorros. E ele não larga do nosso pé, não. São os nossos companheiros. Nós vamos aqui ver. Olha aí, ó, é a frente da minha casa. Como tá ficando. Depois que encher essas colunas, colocar ali a... Abertura, né, do telhado. Tá ótimo. Aqui, ó. Ele agora tá fazendo aquela parte ali de trás. Depois eu vou lá mostrar como é que tá. Aqui, pra quem gosta de tá numa redezinha, deitadinha, um alpêndice, é tudo de bom. Olha aí. Tá ótimo. Como eu já falei, ele não é pedreiro. Mas muito serviço de pedreiro ele faz. Aqui em casa, é ele que faz. E fica muito bem, obrigada, viu, gente? Eu digo a ele que... Tem serviço que ele faz que fica melhor do que muita gente que se considera pedreiro. Não desmerecendo o serviço dos outros, né? Mas é porque ele... É muito caprichoso naquilo que ele faz. Tá ficando perfeito. Depois que encher ali as colunas tudinho, vai ficar bom mesmo. Então, minha gente... O vídeo de hoje é esse. Eu queria só mostrar isso aqui pra vocês mesmo. Que era pra ter... Mostrado desde o início, quando ele começou. Mas eu fui adiando, adiando. E hoje foi que... Eu lembrei de fazer pra vocês. Tchau. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo.